CERREGOS Todo mundo tem, alguns até guardamos, outros pra ninguém Mentimos, só quando convém, e por mais que eu te engane, engana-me também Ninguém é falso pra aceitar E nem perfeito pra entender Que segredos ou mentiras, às vezes são pra proteger Mentimos, dizendo que está tudo bem Quando temos segredos, não contamos pra ninguém Segredos, se eu pudesse os decifrar Verdade já não sei Se eu iria encontrar Ninguém é falso pra aceitar E nem perfeito pra entender Que segredos ou mentiras, às vezes são pra proteger Mentimos, dizendo que está tudo bem Quando temos problemas, não contamos pra ninguém Segredos, se eu pudesse os decifrar Verdade já não sei Se eu iria encontrar Mentimos, dizendo que está tudo bem Quando temos problemas, não contamos pra ninguém Segredos, se eu pudesse os decifrar Verdade já não sei Se eu iria encontrar